Fala galera, beleza? Aqui quem fala é o Ronaldo, estamos iniciando mais um vídeo aqui do nosso canal galera E hoje trazendo pra vocês mais um mod muito bacanas aqui mano de American Truck Simulator 2 E galera antes de iniciar esse vídeo mano eu peço pra vocês que deixem o like, se inscrevam aqui no canal caso você não é inscrito Pra você que já é inscrito galera, um forte abraço pra todos vocês E hoje vou mostrar aqui mano um pack de som pra deixar aí mano seus caminhões do American Truck com aquele ronco muito mais bonito né galera Apesar de que os motores aí dos caminhões já são top né mano mas hoje eu vou mostrar aqui pra vocês um modzinho top tá que substitui todos os motores dos caminhões galera E você pode escolher ainda mano o som que você quer tá Eu vou ligar esse caminhão aqui só pra vocês verem ó Quem conhece esse caminhão sabe né galera que o som dele é um pouco abafado mano Então eu vou mostrar aqui pra vocês ó Esse aqui é um Kenworth né se eu não me engano Deixa eu ver ali Isso aí mano Confunda essas marcas americanas galera mas é isso ó Vou ligar ele aqui pra você Pra vocês verem aqui mano Vira diferença galera Seguinte vou entrar na oficina tá Vou mostrar pra vocês as configurações que tem De vários motores e isso pra todos os caminhões tá galera Então quem conhece o jogo sabe o que eu tô falando Esse mod dá uma diferença enorme tá Na questão de som de motor E o criador mano Sempre tá atualizando quando sai um ponto 38, um ponto 39 Vai vir um ponto 40 agora eu tenho certeza que ele vai atualizar Então eu vou deixar o link pra vocês na descrição desse vídeo E também os créditos né do criador Então você tá fazendo download né mano E deixa esse mod aí mano de som Que do American Truck é um dos melhores que eu já testei Eu irei trazer mais pra vocês Mods de som tá Mas esse aqui é um dos melhores que eu já testei até hoje Não tive nenhum problema com esse mod Ele não trava o meu jogo Ele não fica mais pesado E creio que no seu jogo também Vai ficar bem mais bacana tá Eu vou entrar aqui na oficina galera Quando você for comprar o caminhão Eu vou mostrar isso pra vocês daqui a pouco Vocês vão entrar aqui mano Lá na loja que você estiver comprando E vocês vão ter várias configurações do caminhão agora mano As configurações dos motores Vou subir aqui em cima Pra vocês olharem aqui Tá vendo aqui galera Ele substitui todos os motores mano De todos os caminhões do jogo Tá vendo Então aqui tem várias configurações Tem as marcas né Tem o Cummins Tem o Detroit Tem aqui o Caterpillar O Pacar Beleza E cada um aqui mano Com uma configuração diferente Vocês estavam vendo ali mano Eu tô usando o Caterpillar É o que eu mais curto aqui É o que eu mais gostei Do som Mas você pode usar outro se você quiser Eu vou colocar aqui Vamos colocar aqui Pra não ficar muito diferente A configuração mais ou menos igual Eu vou colocar o Detroit O Cummins E o Pacar Só pra vocês verem a diferença de motor Vocês viram aí a hora que eu liguei lá Que já deu um som muito bacana E agora eu vou ligar Esse aqui pra vocês verem Deixa eu mudar aqui A câmera pra frente Vamos ver Viu galera a diferença Não vou mostrar a todos também mano Porque senão o vídeo vai ficar muito longo Eu vou fazer o seguinte Eu vou entrar na loja aqui Na verdade aqui vamos em concessionárias E aqui Tá vendo Quando você vem aqui em Peterbill Por exemplo Pra visitar a concessionária Vocês podem ver que em todos os caminhões Vai ter a opção Vamos ver aqui Personalizar Configuração Eu tô com mais simples E aqui em motor Tá vendo galera Já tem todos Quer dizer Mesmo que o seu caminhão seja um pouco mais fraco Você vai poder colocar aí O som no seu caminhão Beleza E isso pra todos os modelos Pra todas as fabricantes Vamos pegar aqui o motor O caminhão mais forte Olha aí Vamos personalizar aqui Eu vou pegar o motor que eu tava lá no outro O de 900 cavalos Deixa eu ver se ele tem aqui O de 900 500 Olha só Esse aqui já não tem O de 900 eu acho Aqui não Tá aqui 920 Beleza Vamos confirmar Eu vou até comprar ele aqui Vou fazer a compra Vou pegar aqui Vamos dirigir ele E vamos colocar aqui na cidade de Colorado Beleza E vou ligar ele pra vocês verem O som é o mesmo Não vai alterar de caminhão pra caminhão Tipo Caterpillar num um e Caterpillar no outro Vai ser o mesmo Tá galera Vou mostrar aqui pra vocês Vamos ligar aqui Agora galera Eu vou dar uma volta aqui com o caminhão Eu acho que o som tá muito alto ainda Vai dar pra vocês me ouvirem tranquilamente Agora eu vou dar um rolê aqui En aqui ó SãoZ rem Eu vou dar uma volta de caminhão Por vez Eu vou dar abstracto As T spos Eu vou dar uma volta de caminhão Você Galera, muito top, mano Vale muito a pena você fazer o download desse vídeo Espero que vocês tenham gostado Se você gostou, deixa aquele like, se inscreve aqui no canal caso você não é inscrito Pra você que já é inscrito, galera, um forte abraço pra todos vocês Eu vou ficando por aqui E eu fui!